Essa palavra grega anticristo, que aparece na Bíblia, quer dizer que se põe em lugar de Cristo, ou seja, que se opõe a Cristo. Um sinal que identifica o anticristo é o enigmático número 666. Em Apocalipse 13, vemos que o número de seu nome é aplicado a um personagem humano. Sabemos que o idioma oficial de Roma é o latim, e que os números romanos são letras. Já que os usamos atualmente, eles constituem a numeração arábica. Um dos títulos exibidos por esse poder é Vicarius Philei Dei. Apocalipse diz que 666 é o número de seu nome, e o valor numérico das letras deste título dá o número 666. E esse título, Vicarius Philei Dei, está tirando de Jesus a autoridade. Está dizendo que o sistema papal é a cabeça da igreja. Mas a Bíblia diz que é Jesus. E a Bíblia fala, calcule o número da besta, é 666. Nós vamos calcular. Eu coloquei Vicarius aqui, depois vou colocar Philei aqui, e Dei aqui. Vicarius Philei Dei. E vamos usar o algarismo romano, e vamos calcular, como diz a Bíblia, o número da besta. Vamos ver. O V, você sabe, vale 5. O I vale 1. O C vale 100. O A, 0. O R também 0. O outro I, 1, novamente. O V vale 5. E o S, 0. Lembre-se que Vicarius, o U em latim, tem o som de V. Então é Vicarivis. Vicarius deu 112. Vamos ver Philei. O F, 0. O I vale 1. O L vale 50. O outro I vale 1. E o outro também vale 1. Philei deu 53. E agora, Dei. O D vale 500. O E, 0. E o I vale 1. Total, 501. Agora eu vou somar 112, 53 e 501. E tanto faz a ordem. Vamos lá. Coloquei 501, 112 mais 53. Total? Veja, a Bíblia fala, calcule o número da besta, é o número de um homem. E é 666. E agora? Está certo ou está errado? Quando a Bíblia fala do 666, Apocalipse 13, 18, esse recurso do Vicarivis Filidei não deve ser usado. Vários adventistas já utilizaram esse recurso, herdado de outros protestantes anteriores a eles. E desde a década de 60, a Associação Geral da Igreja Adventista já pede para os seus membros não utilizarem esse recurso, porque é falho. A Associação Geral da Igreja Adventista A Associação Geral da Igreja Adventista Amém. 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 Mãe. O trabalho de ecumenismo e diálogo entre as igrejas não seria possível sem a atuação dos papas João XXIII e João Paulo II. Durante a celebração, diversos atos representaram a união, a paz e a luz que ilumina as igrejas, como a água perfumada que banhou as mãos dos participantes. É a suavidade e o odor da paz em vez da brutalidade e da carnificina da guerra. De São Paulo, Paulo Júnior. Antes de passar a palavra à relatora, a deputada Maria do Rosário, eu vou ler o cartaz que está sendo colocado aqui. Êxodo 28.11. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o dia sábado do senhor. Com a palavra, a deputada Maria do Rosário. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, Arnaldo Faria de Sá, eu me sinto extremamente orgulhosa e honrada em ser relatora dessa matéria. Eu fui relatora na Comissão de Educação, no que diz respeito ao mérito, e agora sou relatora aqui na Comissão de Constituição e Justiça. A mudança que o Senado Federal fez, senhor presidente, foi incorporar a proposta à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93.94 de 1996, criando um novo artigo chamado 7º A. E o que diz esse artigo, então, senhor presidente? Como ele passará a ser? Ao aluno regularmente matriculado em instituições de ensino público ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição, e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, da Constituição Federal. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno, ou em outro horário agendado com sua anuência. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com o tema, o objetivo e data de entrega definidos pela instituição. Inciso 1º, a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Artigo 2º, o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata esse artigo, substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive a regularização do registro de frequência. Parágrafo 3º, perdão, são parágrafos. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de dois anos, as providências e adaptações necessárias, a adequação de seu funcionamento, as medidas previstas neste artigo. E o disposto desse artigo não se aplica, nesse sentido foi, a produção de acordo da própria Comissão de Educação ao ensino militar. Religiões sabatistas, como foi destacado pelo presidente Arnaldo Faria de Sá, que incluem adventistas, batistas do sétimo dia, para os quais é um preceito irrenunciável guardar desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado como um dia sagrado. Neste período, os sabatistas dedicam-se exclusivamente aos trabalhos de igreja, filantropia, meditação, consagração a Deus, pois acreditam, sobretudo, no mandamento bílipico aqui apresentado. Mas outros casos também serão beneficiados. As comunidades judaicas, a comunidade muçulmana, a quem saudamos também, as religiosidades de matriz africana, porque não cabe a nós decidirmos e criarmos diferença no tratamento entre religiões. No entanto, até esta lei, na verdade, os dias guardados e santos, são exclusivamente os dias da religiosidade que mais ao longo da história foi estabelecida até 1946 e a Constituição de 1946, como a religiosidade oficial, a religiosidade católica. Encontramos, portanto, valorosos apoios de todas as religiões, inclusive católicas, a esta nova legislação. E ela faz, sobretudo, que o contato consagrado, a preservação e a prática do culto seja assegurada de forma equânime a todas as pessoas. Encerrado a discussão, se quer de acordo com o senador, aprovado o projeto, com a palavra do deputado Maria do Rosário. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada pela sua condução e pelas palavras dos colegas, deputado Fábio e deputado Marcos Rogério. Agradeço imensamente e quero, portanto, manifestar, sobretudo, a gratidão mesmo ao pastor Hélio Carnaçalli, diretor de liberdade religiosa da Igreja Adventista da América do Sul, a Simone Espíndola, de Porto Alegre, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a quem homenageio, através dela, todas as pessoas também do Rio Grande do Sul, e somo, Simone, o Leandro, conselheiro tutelar, Leandro Quintão, que nos procurou também sobre esse tema, e o vereador Emílio Neto, da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, que foi a pessoa que me procurou, dizendo que essa matéria Maria do Rosário tramita desde 2003, e ela é justa, ela tem que ser aprovada. Saiba, senhores e senhoras, que aqui a gente produziu uma legislação a muitas mãos, mas que o nosso objetivo é a paz, é, sem dúvida, o cumprimento da Constituição Federal, não contradiz ao Estado laico, mas garante justamente a laicidade com o direito a todos e todas no patamar igualitário. Parabéns, presidente Arnaldo Faridson. Ô, Maria do Rosário, convido as pessoas a virem aqui a mesa tirar uma foto, vem cá. Tudo bem, Clarice? Fazer uma coisa plena. Obrigado. Enquanto chega o relatório do deputado Fábio Tradi. Tudo, graças a Deus. Você, Fábio. Vai direto à sanção de presença. Obrigado. Tudo bem com você? A matéria vai direto à sanção, desde que não haja recurso. Amém. Obrigado, presidente. Salão, salão. Solicito ao presidente direto ao voto. Senhor deputado Fábio Tradi, só permitir uma foto desse histórico da aprovação de guardarmos o sábado para várias irmãs de várias religiões que certamente acabariam sendo prejudicadas. Eu conheço muitos adventistas que acabaram perdendo concursos, perdendo provas, porque não tinham essa possibilidade, agora resgatada pelo brilhante voto do deputado Marília Rosário. Deus nos proteja a todos. Parabéns. Sous-titrage ST' 501 Eu não guardo o sábado. Estou pecando contra Deus? Guardar o sábado é um dos dez mandamentos que fazem parte da lei judaica. Jesus veio, cumpriu a lei. E agora, com a presença dele na sua vida, você não precisa seguir essas leis. Em Hebreus 8.13, existe a prova disso. Chamando Nova, essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Gente, é muito importante que você entenda isso. A lei está desaparecendo. Então, Jesus cumpriu a lei e ele aboliu. Na verdade, eu falo isso na maioria dos meus blogs cristãos, que são sobre assuntos polêmicos. Porque você tem que entender que nós estamos livres em Cristo Jesus. E não presos a nenhumas regras. Paulo falou que as regras do Velho Testamento não tem valor para nós. Em Efésios 2. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Expressa em ordenanças. Entendeu? O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem. Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um seu corpo. Por meio da cruz. Entendeu? Por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos criaturas novas. E você não precisa seguir e obedecer aos seus mandamentos. E nem nenhuma regra. Menos a regra do amor. É imprescindível que a igreja entenda isso. Não há regras para os crentes. Só a retidão. O amor. A santidade. Você não deveria seguir os mandamentos e as leis do Velho Testamento. Nenhum mandamento. Mas além de tudo isso. Não existe um mandamento explícito de guardar o sábado no Novo Testamento. Ao contrário. O apóstolo Paulo falou especificamente para não guardar o sábado em Colossenses 2. Leia comigo gente. Portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ou com relação a alguma festividade religiosa. Ou a celebração das luas novas. Ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade porém se encontra em Cristo. E acabou meu blog. Fim de fato. Gente, está escrito no Novo Testamento que o cristão não deveria guardar o sábado. Então, fim da conversa. Está dito. Você não deveria guardar o sábado. É muito simples. Oi? Como é que é? Você quer mais provas do que isso? Não deveria. Mas tudo bem. Leia comigo em Gálatas 4. O apóstolo Paulo teme que a obra dele, o trabalho dele seja inútil. Porque estão guardando dias especiais. Mas, gente, falando a sério. Você não vai ao inverno se você guardar o sábado. Também, se você não guardar o sábado, você não vai necessariamente ao inverno. A última palavra que eu queria deixar com você está em Romanos. A quem considere um dia mais sagrado que o outro. A quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar finalmente convido em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, como quem guarda o sábado. Então, se você quer continuar guardando o sábado, tudo bem. Não tem problema. Mas saiba que é opcional e não obrigatório. Se você quer continuar guardando o sábado, tudo bem. Não tem problema.